Estás a gostar? Sim. O que é que estás a achar mais giro este ano? É como estiveram com os outros cosplayers e as pessoas no geral. O que é que estás à espera de encontrar para te impressionar mais este ano? Eu gostei bastante ali da banca de Star Wars, da Star Wars. Foi mais impressionante anteriormente. É para voltar para o próximo ano? Sim, sim. Já encontraste alguma celebridade? Já, já. 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 Já.